Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Te adoramos, Senhor Te adoramos de todo nosso coração Pai, eu amo Tua presença Sim, Senhor Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em todas as mãos Confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Vem volta com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz de povo é imensa Tudo o que eu mais quero é te ver Vem volta com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Diga Quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Sim, Senhor, queremos ver a Tua glória Aleluia Glória a Deus Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo